Olá a todos, eu me chamo Marina, sou estudante de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Hoje nós iremos descobrir os mistérios da radiação e como ela pode atuar como uma cura para alguns tipos de doenças. Roda a vinheta! A radiação está no nosso cotidiano. A gente vai entrar em contato com ela em algum momento da nossa vida. Como nos raios-x, que são provenientes da luz solar, da luz do sol. E no eletromagnetismo, que está contido em nossas micro-ondas. E antena de transmissão de dados também. A radiação é emitida pelos radioisótopos, como o urânio e o hidrogênio, que são átomos com excesso de energia nuclear. Radioisótopos podem ser utilizados como radiofármacos, medicamentos preparados sem princípios ativos. Ou seja, eles não têm uma ação farmacológica. São apenas radiações que se ligam às células específicas e as eliminam. O radiofármaco é excretado por meio natural, não permitindo que o paciente tenha qualquer tipo de reação adversa ao tratamento. Como ocorre nos tratamentos convencionais, como uma grande quantidade de ativos. A terapia com radioisótopo consiste em uma modalidade de tratamento onde se utilizam medicamentos radioativos para a obtenção do efeito desejado. Ou seja, substâncias marcadas com elementos radioativos que agem diretamente em seu sítio de ação. Empregados na oncologia e patologia identificados através de imagens. Esse tipo de tratamento utiliza um radionuclídeo emissor de radiação alfa ou beta associadas a fármacos ou traçadores que irão se acumular nas células-alvo doentes. Depositando doses letais de radiação nessas células, poupando os tecidos sadios. Uma parcela dos pacientes devem realizar exames específicos na medicina nuclear que ajudam a determinar se o tratamento pode ser indicado ou não. Além de serem ínteis para um planejamento terapêutico. Dependendo do tipo de doença, tem necessidade desses exames. Em geral, a definição da necessidade dos exames prévios, assim como de quais exames, depende da decisão conjunta entre o médico assistente e o médico nuclear. As terapias com isótopos radioativos são aplicadas tanto em doenças malignas quanto em doenças benignas. As principais indicações desses tratamentos incluem doenças como glândula tireoide, câncer de próstata e tumores neuroendócrinos. Algumas outras indicações são feitas em situações muito específicas e podem ser avaliadas. Os objetivos do tratamento vão desde prevenir eventuais recorrências da doença até tratar doenças que não tiveram respostas satisfatórias aos esquemas prévios ou simplesmente buscar algum alívio de algum sintoma em quadros de doenças mais avançadas. É isso, muito obrigada por assistir até aqui. Deixe o like, siga o canal e compartilhe o vídeo. Muito obrigada! 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 Obrigada!